Antes de começar esse vídeo, já vou pedir pra vocês clicar... Clicar no gostei. Já vou pedir pra vocês clicar no gostei. Então, se você clicar no gostei, se inscrever no canal, ativou as notificações, agora sim. Agora nós vamos poder pro vídeo. Vai pro vídeo, vai, vai, vai. Tá cheio de bosta. Tô sentindo um cheiro de cocô aqui, rapaziada. Você sou eu, você é você? Acho que sou eu. Eu sempre fico de uma merda. Ai, ai, como eu queria participar desse canal, hein? Nossa, nem fiz a minha introdução, deixa eu fazer. Se não tiver a minha introdução, meus fãs, eles entraram na loucura. Sério? Então faz aí, senão vocês vão ficar louco, viado. Vou fazer. Posso? Vai, vai. E aí, carai? Nossa, que introvô, hein? O que vai ser o vídeo de hoje, gente? O vídeo de hoje vai ser se não rir, boda-se. Não, se não rir, com piadas ruins. A gente vai falar um pro outro, na frente do outro, assim... E quem rir vai tomar uma... TITELADA! E aí, Lucas Neto! Deixa eu arrumar aqui, gente. Vamos, Lucas. Vai ficar tudo torto, todo mundo vai ficar falando... Nossa, tá tudo torto. É que vocês não viram a minha caralha! Então eu vou começar com o trocadilho, tudo bem? Vou largar meu celular aqui e eu vou começar. Tá, eu tô brincando, gente. Eu não vou fazer trocadilho, tá? Eu não vou fazer trocadilho, porque eu morava numa ilha antes. Aí não deu tempo de eu fazer um trocadilho, porque eu morava numa ilha, eu fui morar em outra ilha. Aí não era um trocadilho, era uma trocadilha. Não foi. Olha pra mim, porra. Você tem que colocar uma música de batalha aí agora. Vai. Vai. Entendeu? Dois mercados estavam voando. Um caiu, mas o outro continuou voando. Por quê? Não tira aí, cara. Se eu soubesse, não dava aqui. Ui! Nossa senhora! Porque eles eram um supermercado. Hum... Se eu ia me foda... Vai tomar a chanada pequenininha da própria piada. Vai. Ai, caralho! O cara foi no cartório registrar o filho. Aí o Estrevão perguntou, qual o nome da criança? Aí o falou, Edson. Aí ele falou, data de nascimento. Ainda não nasceu. Só registramos depois que nascer. Daí o outro falou assim. Aí depois de um mês... Eu tô... Já era, se fodeu. Que ela é piada... Piada longa, porra. Tá achando que aqui é o Celso Potioli? Não, deixa eu acabar pra ver se é boa. Eu vou pra Marciano que eu ri, porque eu sou burro sem ler. Aí ele falou, só registramos criança depois que nascer. Um mês depois, ele volta ao cartório. Qual o nome da criança? O cara perguntou o que vai registrar. O pai falou, Pelé. Aí o cara que registrou, ué, mas não é Edson? Aí... Aí o pai respondeu, Edson era antes do nascimento. Nossa, piada. Você riu antes disso. Fica de quatro aí. Vai, caralho, vai. Nossa, caralho. Se o cachorro tivesse uma religião, qual seria? Católico. Por que é católico, caralho? Não sei, cão-tólico. Cão-dom-blé. Católico ficou muito lixo. Vai, bate-me. Nossa, eu tô me sentindo uma merda. Vai, vindo isso. Vira, porra. Vira, caralho. Calma, porra. Pede pra eu bater, então. Bate. Pede que o tesão, caralho. Bate, bate, vai, bate. Vai. Vai, caralho. Que legal, ei. Eu tô rindo as minhas próprias piadas, velho. É que isso é muito engraçado. Eu sou muito. Eu não aguento comer o humor. Essa aqui é a merda. Mas eu vou fazer do mesmo jeito que eu quero que se foda. Por que o petróleo foi ao psicólogo? Porque ele tava... Tava... Alcançado. Porque ele estava no fundo do poço. Não, essa não. O que dá no cruzamento de pão, queijo e um macaco? Pão, queijo, caco. Pão, queijaco. X, pão, zé. Não, gente. Não. Eu não entendi, na verdade. Como as enzimas se reproduzem? Ah, essa eu conheço. Uma enzima da outra. Essa é boa, hein? Ó, presta só aqui. Olha pra mim, porra. No hospício, o doido telefona pro corpo de bombeiro e avisa. Tá pegando fogo no hospício. Foi assim que ele falou. Rapidamente o bombeiro chega no local. Onde é o fogo? Bombeiro pergunta. O doido responde. Nossa, que merda. Vocês vieram tão rápido que não deu tempo de colocar. Não, é uma merda. Você vai ter que apoiar. Puta, minha gente, não é uma puta. Não, empina, caralho. Pô, você não empina assim, caralho. Você não pede. Vai, vai logo. Para de fazer chegar. Ah! Nossa, caralho. Botou meu cu pra dentro. O que que tem 50 pernas e não anda? Não sei. 25 cadeirantes. Não, bate na outra, piada. Essa já tá doendo. Puta, velho. Ah, caralho. Um pai disse ao filho assim, ó. Meu filho, porra, moleque burro. Olha pra mim. Faticando que você é meu filho. Se você tirar a nota vermelha amanhã, você me esquece, moleque de merda. Aí o moleque chegou na escola no outro dia. Aí o pai chegou ali e falou. E aí, meu filho, como é que você foi? Ele falou. Quem é você? Quem é você? Boa, boa, boa. Essa foi a melhor. Essa foi muito boa. Pode bater com o gole. Vai, bate. Caralho, bate nessa puta. Bate, bate. Ai, que maravilha. Essa piada foi bem divertida. Ó, por que o Batman colocou o Batmóvel no seguro? Para eu bater. Não, porque ele tem medo que roubem. Rir na boca. Calma, hein? Para a gente rir, cara. Vai logo, porra, hein? Caralho, tô cantando. Dois loucos estão em uma rua, quando um diz para o outro. Olha o buraco! Será que dá para ir pujar o pão por ele? Daí o outro louco fala assim. Claro que não, seu maluco. Não está vendo que ele não tem passagem? Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi nada. Eu juro. Que piada lixo, mano. O bandido chegou no maluco na rua e falou assim, ó. Aí, porra! Porra, passa a carteira, caralho. Vai, passa a carteira, passa a carteira. Aí o maluco pegou de assustado e falou assim. Viado, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Aí o ladrão pegou e falou assim. Mas eu não pedi dinheiro, pedi a carteira. Aí ele foi embora. Essa foi uma merda, né? Por que o jacaré tirou o jacarezinho da escola? Porque o jacaré... Porque o jacaré é filha da puta. Porque ele repetiu o Diano. O brinco uma vez. Uma vez. Ele falou assim. Ah! Porque eu amo o Batman. Eu amo o Batman. O brinco falou. Só que era amor cego. Amor cego. Nossa, que foda, hein? Era amor cego. Amor cego. Vai, vai. Ai, demônio. O que o cego tava fazendo numa lagoa? Vendo ele no reflexo. Só que ele não conseguiu. O que o cego tava fazendo numa lagoa? Sei lá, cara. Batei punheta. Ele tava de engano. Ele não enxergou que ele tava lá. Aí, ó. Inventei, viu? Coitado do cego. O que o cego tava fazendo dentro da água? Se afogando. Não, ele tava numa lagoa. Ele caiu dentro dela sem querer. Aí, ele caiu, se afogou e morreu. Daí, ele continua sem enxergar. Porque o morto não enxerga. Igual o cego. Nossa, viado. Que porra. A gente tem um nível de um homem muito errado, galera. Nossa, uma cachorra. O que o Batman falou pro homem? Vamos transar aí. Tira o pau pra fora, porra. Me faz uma bate-punheta. Ah, então foda-se. Me responde. Tira a boca do meu pinto. Não tem mais trocadilha. É só... É só que eu quero ver. Agora você vê o que o homem falou pro Batman. O que o frentista falou pro motorista? Vem pra cá. Não. Vem pra lá. Não. Você é eu. Pode se fuder. Você é eu. Foda-se. Caralho, eu tô na minhas costas. A gravação acabou do nada. Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Porque o bagulho já tava ficando louco. Nós tava falando só uma merda. Que não dá pra entender mais porra nenhuma. Então, se você gostou do vídeo, clica no gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal no botão vermelho escrito inscrever-se. Ativa as notificações do lado, ali no sininho. Se inscreve no canal do Mítico, que tá aqui na descrição. Comenta aqui nessa porra. Divulga o vídeo pros amigos. E me segue nas redes sociais. É nóis. Tamo junto. Beleza? Falou. É isso aí. Tamo junto. Tamo, son. Where'd you find this? Yeah. Hey. Yeah. Hey. Yeah. Yeah. Oh. Brr. Brr. Gucci gang. Oh. That's it right now, T-Man. Low pump. Yeah. Gucci gang. Oh. Oh. Big hat on the red. Gucci gang. Gucci gang. Gucci gang.